Nada Vale o Preço Nada me assusta mais que ter um dia inteiro sem nada pra contar Hoje as nuvens estão tão rápidas Eu me pergunto por que tanta pressa Quando não se sabe onde quer chegar Passei tanto tempo sem olhar pra cima Me acostumei tanto com a rotina Mas já era hora de eu acordar Eu me vi molhar os olhos e entender Sobre o que é o caminho Eu me vi gritar e desaparecer O medo de estar sozinho é O tempo lança fora Todo medo que me ronda A cabeça Vivo inteiro agora Antes que lá fora a vida Eu esqueça Hoje as nuvens estão tão rápidas Eu me pergunto por que tanta pressa Quando não se sabe onde quer chegar Passei tanto tempo sem olhar pra cima Me acostumei tanto com a rotina Mas já era hora de eu acordar Eu me vi molhar os olhos e entender Sobre o que é o caminho Eu me vi gritar e desaparecer O medo de estar sozinho é O medo de estar sozinho é O medo de estar sozinho é Nada vale o preço que se paga Com sossego nada valerá Com sossego nada valerá